A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tive a primeira vez que isso não dá para escrever, mas o panismo foi zero. A Karolina veio para mim. Eu olho na ela e falo, a garota, não é? Às 5h, eu falo e falo. Mas eu estarei para olhar, mas quando eu vi que no domingo, quando eu vi que no domingo começa a mostrar o fogo, não é? Então, primeiro, o bagaço foi normal, mas nós vimos, que podemos fazer tudo. Então, nós vimos praticamente todas as coisas que estavam dentro da mão. Como eu vi que o fogo chegou ao domingo, eu viadro de água, desfilei fechou, mas quando o fogo chegou aqui, na parte do hotel, já foram segundas. Já saíram para dormir. A última vez que eu mostrei todas as luzes, eu vi que o fogo chegou, eu vi que o fogo chegou, eu vi que tudo está tudo bem, o fogo as luzes, e eu fui para dormir. Eu fui para dormir. Quando eu comecei a bateria, eu já deixei tudo, eu fui para o pneu, os pneus começaram a correr aqui. Eu vim para o pneu, e eu comecei, eu comecei, que o fogo chegou, os pneus saíram. Eu vim para o fogo, eles saíram por todo o fogo. Eu não tenho nenhum desfileiro, que alguém conseguiu fazer algo, ou algo que aconteceu. Eu estou aqui, na Polana, já estou há 14 anos, 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 desde maio até o fim de março. E o meu objetivo é o cuidado de terreno, a licença de terreno, para entrar na esenia com as maiores ganas. Eu não me respondo materialmente. Mas, sabe, há algo assim, um pouco de humilidade, de terreno, para entrar, para entrar, para entrar, para entrar, para entrar. Agora, as pessoas não permitem Em ano passado, nós tivemos 7, em ano passado, já está 1, agora, o tempo se tornou. Não tem nada, só para não desfileirar, para entrar. Eles são desfileiros, um fácil objetivo. Mas, agora, ele vai, um pequeno, um pequeno, para entrar. Isso é uma pena, quando os filhos ganham. Agora, já, 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 quando, tudo isso era. O que é isso aí? A gente tem uma palavra de klimação. E talvez isso seja algo que vem para a nova casa. Eu sei que talvez as pessoas vão ajudar, aqueles que vieram, para que a nova casa fosse a mesma coisa com a nova casa. Mas para mim é difícil. Então... É um tipo... Como dizer? Como dizer? Um tipo de desigualdade. Um tipo de desigualdade. Um tipo de desigualdade. Eu acho que não vai. Vamos ver. A hora vai mostrar. Mamajewska, de Warszawa, virou a câmera. Como isso se apareceu, quando a gente já trouxe isso, a gente não sentiu. Ela não sentiu. E olhou na frente da câmera. Como esse desigualdade. A na câmera ela viu. Como essa força. Como o poder. Esse desigualdade. Como você diz, Zbysz. Eu não sou nenhum vagabundo. Porque eu moro em normales. Eu moro em casa. Eu moro em casa. Como cada pessoa. Eu moro em casa. Eu amo o que eu tinha. E agora... Eu moro em casa. Com o fogo. E é difícil. Não só para mim. Porque... Eu acho que... A quantidade de pessoas que vieram aqui. Na polos suros. Tão que é muito equivocada. Tão que é isso. Não há mais. Não há algumas situações. Em casa. Mas, ternas, tem alguém que sentiu. Um dia, que eu... Um dia... Um dia. 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 tocar em um fogo, cantar em músicas. E sem descanso, você pode manter um dia, o outro dia, indo mais. Foi legal. Quem tem quatro braços, um grande cabelo, um braço em cima, e um grande cabelo. a água está na área. Lágu não, você vai passar aqui no último. Você vai sentar aqui, porque você vai ensinar aqui no sério. Meu, meu mamão. Você vai me desmustar. Seca. Vamos. Vamos. Vamos... Vamos. Vamos. O que você vai ouvir, ho, 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 ho... não cita você cada vez mais, não consigo... a você não precisa se já pôl, não quer dizer que não consigo... a gente quer ter só eu minuto, pra não, eu vou fazer o mesmo tempo, já espero para você ter um pouco para o mesmo tempo que eu vou me pegar. O que é isso? Porra, porra. O que é o problema? Ou não vou lá? Eu tenho que ir, ok. E não é? Não quiser, não ir? Você não vai lá? Eu vou lá. Ele me irritou! Vou lá, meu pequeno. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! A CIDADE NO BRASIL No, dziękuję, do zobaczenia. Mam nadzieję, że odbudowany będzie. Jálicie, wie pan, co, że chodź troszkę. Nigdzie nie pójdziesz, panu. Obrigado, do vidzenia. Do vidzenia. Do vidzenia. Na ballada, w obyku być może. Któremu, o mój Boże. Chyba już nic nie pomoże. Używał życia nasz piękny byk. Aż do razu pewnego żbija go my. To była dość długa droga. Prowadziliśmy go przez 12 kilometrów. Taki byk poszedł na rzeź, bo ja nie wiem, czy mu się odwrócił, czy mu wypadł. Jakiś tam byczy napletek. I byk musi być skasowany, bo nie nadaje się już do rozrodu. Ja mu mówiłem, Feluś, tak, każdemu bykowi, a on ma imię, tylko ja nie wiem. To gdzieś tam w papierach ma swoje imię. Gdzieś przyszedł jego zastępca. On gdzieś tam w tej chwili na łąkach. O, rację zeszła jest to trochę. Trzeba się zaprzeć i tak mamy. Trzeba się zaprzeć. A gdzie mój wianek? Ja muszę to jeść? Zgubiłaś pod miedzą! Dobra, tak, super. To są bardzo typowe dla niebie, a z tego niemości. Zawsze nam to zabrała. To się zmieści. A to nie na tej rybie. Masz jakąś szkoł? Na bierkę? Nie wiem, czy ja to jest na bierkę. A może być twoja. A na herbatkę też nie mam na bierkę. Czy jest gdzieś wolny kubeczek na herbatę? Tak, ale wolny tu w tym sensie, że nie nalany. To ci będą cholera ciepłe, bo. Słuchasz mnie tyle, nie? Co tam słychać? Jak tam idzie odbudowa? Idzie strasznie szlamazarnie. Dlaczego? Nie wiem. Nikt nie ma na to chęci. Ale odbudują to czy nie? Odbudują. Odbudują. I będzie jak było? Powinno. Nawet lepsze? Mhm. Tylko, żeby było tak jak było, to trzeba czasu. Mhm. No, tak mi się wydaje. A nie, no, co? Tato kolorowe? Też. Tato tak. Jak cię wpadło? Tak. To powodzenia Marunii. Dzwonń. Słuchaj się. Naprawdę. Dzwonię, adotuję. Dzwonię, adotuję. Nie. Ewa, ale masz fajnie, teraz ci chłodno. Mokry pod koszulek. To co ci zmokła? Mokry pod koszulek. Tak. To co ci zmokła? Mokry pod koszulek. To właśnie, będziesz mi zmokry na pod koszulkę. Tak, tak, tak. To co? Mokry pod koszulkę. To willstowę w kwotę. Ta, ta, ta. No i tak. Ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta. Bardzo, bardzo się cieszymy, że nasze schronisko a z Y szkowy dom zostały odbudowane i z tej okazji postanowiliśmy nasz Mieninu zrobić oficię. o開o de sua construção. Muito obrigada. Em nome dos participantes e companhia do Academico Clube de Pessoas, dos Jardos, dos Jardos, dos Jardos, dos Jardos, dos Jardos e todos os próximos Jardos Jardos na Huçuach eu considero a guardia na Polanach Surowich para a próxima e última vez. A não é não. A não é não. A não é não. A não é não. com os jovens, e 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 com os jovens, que estão aqui. Que estão aqui e as novas. Que estão se passando. Tudo bem. Ono é. E temos uma pequena prezenta. O que é? Aqui é uma luta que vai ser disponível e que vai mostrar a sua porta, Zbyshek, para o seu casa. Não, mas com a sua amigua, que... Quem está aqui? Nós temos esperança que o hotel também vão se conviver. Então, muito obrigado. Aqui é um termômetro, para que seja conhecido. A isso é para o novo lugar? Sim, sim. Nós vamos usar isso, certo? Não se desistiu de novo. Obrigado. 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 Eu te deixei. Eu te deixei, szef. O que você quer? Não se esqueça de nada. O que? Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Cheia. Próximo. Esquite. Pelo próximo. Eu tenho o rato. É muito bonito. Cid! Você sabe que ele está pagando. Firar em um lugar. É. Você também está brincando. Isso é uma flor. É uma flor. Não, isso não é um flor, porque é isso. Você pode fazer alguma coisa? É o que você faz? É o terceiro! Você já tem outro espalhão? E o lube? É o que você faz? Como vocês fizeram isso? Meu Deus, eu fiz um pouco de noção! Eu fiz lube de noção! Uau, você vai se jogar! Para que o que chegou, é o que... Você cantou? Eu posso te dar para o seu corpo. É lindo! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sei se ele não está falando agora, por causa de liberdade. Porque ele se sentou bem, ele foi desculpado, ele foi desculpado. Qual ano foi o segundo desculpamento? Marius, qual ano foi o segundo desculpamento? 2008. 2008. Nós temos aqui uma bíblia. Aqui na Polanach. Foi 2008. A Escola de Polanach. O ala, olalala, a ala ala. O ala 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 ala. A Escola de Polanach. Altyazı M.K. Cada um ganha de gitar E na droga o grosso parado Kacaraba, o la 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 Kacaraba, o 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 la Kacaraba, o la 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 la